Eu continuo bolando um bom back A diferença é que agora eu troquei as estranhas Continuo fazendo um bom rap A diferença é a quantidade de nota de cem Se quiser testar minha fé, mano, roll back Não é que é meu bom de fazer se imagina Falou que você nasceu pelado e sem dente, truta E aí, DJ Adler? Esse é a situação bacana da Leste Ué, Dados, maluco na casa Ué, 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 Ué E ser batalha da Leste é jogar sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É aqui na batalha da Leste que o sangue vai chorrar Vai matar ou vai morrer Satisfação, batalha da Leste, Guinomu tá chegando Da zona Leste fazendo improvisado Vou matar esse cara que tá aqui na minha frente KMZ, você é bom, mas comigo bate de frente Vou falar pra você, aqui o Zerbiev oriundo Mano, eu vou jogar você no chão e vou te dar uma quimura Porque eu sou o Charlie do Bronx Pode tentar sorte, porque o bagulho aqui é louco Vou falar pra você Vou improvisando no proceder Segundo a rima aqui da minha vida Posso gaguejar, mas independente de quem vai ganhar ou perder Vou bater de frente com você Vou mostrar improvisado, manda seu recado O que falar, o que é que eu vou dizer O Gnomo desafiou o KMZ Vou fazer essa rima, é pouco pra entender Apenas três segundos eu fiz, que nem você Olha a Gnomo, cê sabe, vamos lá É só pra começar, cê já vai captar De novo cê falou, quero o Charlie do Bronx Mas você vai tomar bronca e na sua mente é stonk Então para a sua onda, cê vai captar Uma coisa muito louca que eu comecei a viajar Cê é o Anderson Silva, depois que pegou o crack e fumou Depois que parou com as drogas, comeu o Mac e engordou Foi um grande recesso, mas se ele superou as drogas foi um sucesso Então, aê Para de quem gostou das imagens de novo Para de quem gostou das imagens de KMZ Tem 1, 0, 0, 0 e 7, quem terminou Oh, organisms Oh, sh już Low, 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 low b ROO Pi, ROO Pi 3, 2, 1 Pega a brisa louca, meu parceiro, eu sei Eu vou fazer uma rima e eu nem fumei Eu fui o nome, você foi o 7 Cê fumou 99 becs, 79 becs Mano, eu faço raps Cê parece a versão cracuda da rap Meu amigo, eu sou homem, cê é moleque Cê vai ver que eu te mato e não tem nenhum atabec Mas o meu parceiro, eu vou rimando, não se acanha 7 pulgar, por di que comeu lasanha No final das contas, cê me passa o mó veneno Tem a toca, dá o bem, cadê a calça da sua mema? Ó, pega o barco, sai com o remo Vou fazendo rima, a versão gorda do nemo Olha para tudo, cê é um pateta, sai da reta Meu amigo, vai correr, cê não nasceu pra ser poeta Não, não posso falar isso, pode crer Se eu falar isso, isso iria desmerecer Sua segunda vez rimando, já deu para perceber Cê pediu pra começar, já tá com pressa pra morrer Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava, eu não deixava Presta pra morrer, pode ir pá Vou falar aqui para você Porque eu tô com pressa pra morrer Só acabei de chegar, KMZ, vou descortejar Aí meu mano, o processo aqui é louco Vou chegando aqui, te causo um pipoco Vou causar na sua morte até o fim Você tá me olhando, o prazer foi chumirim Aí moleque, que bagulho é louco 777 no seu cano é só pipoco Porque o bagulho é louco, vou te falar KMZ, aqui é o lugar que eu vou te enterrar Porque aqui é sem noção Aí KMZ, vou te ir mandando pro caixão 999 777 Aí DJ, manda logo aquele squash Viu alguns empolgados Mas vamos aí, vamos aí, meus ideia Pelo certo Barulho de quem gostou nas rimas do KMZ Aparentemente, barulho de quem gostou nas rimas do Gnomo Só pra confirmar KMZ Juntamos KMZ para a próxima fase Barulho pro Gnomo Aê, vãs, vãs, vãs Quem meu bonde faz fumaça atropela igual tem Fazendo rima na esquina lá da zona leste Cê é nós que corre pelo certo, cê corre por quê Aê, 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 aê Aê...